Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje, como é tradicional, os domingos vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana. Não reparem aqui o meu cenário, depois do home office, nós temos aí o bit office, estou falando aqui de Santa Catarina. Lembro a todos que são informações de mercado e também do nosso setor de análise. Relembro que no final do vídeo eu volto para falar a respeito dos nossos produtos, inclusive, para quem quiser, pessoal, na semana passada nós fizemos a nossa maratona de investimentos falando a respeito de renda fixa, Bitcoin, fundos imobiliários, ações para o longo prazo, day trade, swing trade, opções, long short, os vídeos estão todos aqui no nosso canal. Nós disponibilizamos o cupom MARATONA2020 que dá desconto de 20% na compra dos nossos produtos. Esse cupom vai durar até o final do ano, então aproveitem para comprar os nossos produtos com desconto. Já vindo aqui para as informações, nós tivemos boas notícias vindas do Brasil na semana passada. O primeiro delas é que o e-commerce, a gente deve ter uma alta de venda no Natal de pelo menos 30% esse ano. Nós tivemos a prévia do PIB, o IBC-BR, que subiu 0,86% em outubro frente ao mês de setembro. Já nos Estados Unidos, nós tivemos o colégio eleitoral confirmando a vitória de Joe Biden e Kamala Harris nas eleições americanas. Tivemos o Fed mantendo os juros, que também já era esperado, e os juros devem permanecer baixos durante um bom tempo por lá, e se comprometendo a comprar títulos, recomprar títulos até que a economia volte ao pleno emprego. Lembrando que a gente deve ver novos pacotes de estímulos em breve também nos Estados Unidos. Além disso, o Fed autorizou os bancos americanos a voltarem a realizar a recompra de ações a partir de 2021. Lembrando que os bancos brasileiros também sofreram uma série de restrições, como diminuição do pagamento de dividendos, proibição de fazer redução de capital, e é uma forma de remunerar o acionista a fazer recompra de ações. É muito comum isso, até porque os dividendos são tributados. E a gente espera também que isso normalize aqui no Brasil, com os bancos pagando bons dividendos em 2021. Na China, a produção industrial e vendas no varejo vieram muito fortes. Pessoal, inclusive, a gente deve ver o PIB chinês crescendo esse ano. E do lado negativo, nós tivemos no final de semana mais de 10 países suspendendo voos do Reino Unido. Essas medidas são uma tentativa de impedir a disseminação de uma nova variante de coronavírus que está se alastrando pelo sul do Reino Unido. Então, nós já tivemos Holanda, Bélgica, Itália, Irlanda, França, Áustria, Alemanha, Bulgária e Israel. Além de El Salvador, está restringindo, suspendendo os voos vindo do Reino Unido. E para essa semana, é uma semana mais curta, né, pessoal? Quinta e sexta, nós não temos pregão em função do Natal. A mesma coisa na semana que vem, quinta e sexta, não temos pregão em função do Ano Novo. E de importante, aqui no Brasil, nós teremos a divulgação do IPCA 15 de dezembro. Em relação ao Ibovespa, graficamente, olhando em média e curto prazo, bateu lá naquela resistência, na casa dos 119, 120 mil pontos. É natural, né, que o Ibovespa possa até cair, né, já que nós tivemos a sétima semana seguida aí de alta. Se romper, né, os 119, 120 mil pontos, pode ir embora. E caso volte a cair, tem o suporte aqui na casa dos 112 mil pontos. Fechou a semana com alta, então, de 2,5%, a 118 mil e 23 pontos, né, virando aqui de baixa pra alta, subindo 2,06 no ano. SP, mais uma semana de alta, subindo 1,25 no ano, 14,28. E o dólar voltou a subir 0,68 na semana, com uma alta aí de 25,52% no ano. A última vez aqui que eu vi os mercados futuros, estavam caindo em torno aí de 0,40, o SP e o Dow Jones futuro. Em relação a destaques de alta e de baixa, pessoal, eu peguei aqui só as ações do Ibovespa, até pra gente dar uma variada. Cogna caiu 9,8%. Tivemos o Cogna Day aí na última semana, pelo jeito o mercado não gostou muito, acabou puxando as ações da Estácio também, que caíram 5,7. Lembrando que a nossa favorita no setor é a Ânima Educação. Gol caiu 7%, Azul 6,8%, Sabesp 6,9%, mas não tivemos notícias relativas a essas companhias. No caso aqui, o destaque de alta foi Tota, subiu 11,4%. As ações da empresa estavam em período de ressaca, desde que eles perderam a Lynx pra Stone, voltaram a subir bem na última semana. Lembrando que é uma ótima empresa no segmento dela. Banco BTG, que nós inclusive estamos posicionados aí pro médio prazo, subiu 10,40%. É uma ótima empresa, nós tivemos bancos, inclusive, incluindo o Itaú aí, recomendando as ações do BTG. Braskem subiu 10,4%, pessoal, voltando à possibilidade que a Odebrecht, inclusive a Odebrecht mudou de nome aí na última semana, agora passou a se chamar Novo Honor, deve acelerar o processo de venda da Braskem no primeiro trimestre do ano que vem. Lembrando que a Petrobras, que é outra principal acionista, também não tem interesse em ficar com as ações da Braskem. Suzano subiu 9,7%. A gente já vai abrir 2021 com uma alta de 30 dólares na tonelada de celulose pra China. A gente entende ainda que o preço da celulose tá bastante defasada. E apesar de preferir a Klabin do que a Suzano, essa notícia, e esses aumentos são muito importantes pra Suzano, que tem justamente na China o seu principal mercado. E a Gerdau, pessoal, que é a nossa preferida no setor siderúrgico, mais uma semana aí de notícias positivas envolvendo atividades siderúrgicas no Brasil, com aumento na produção, no consumo, principalmente aí de aços longos, a construção civil performando bem. Aqui em relação ao pagamento de proventos, pessoal, várias ações ficando ex-proventos. Essa semana aí nós temos Frasli, Renner, Endi, Metalúrgica, Gerdau, Gerdau, Totos, BR Distribuidora, Marco Polo, aí já temos Marco Polo na semana que vem, Banco Pan, desculpa, essa semana ainda M Dias Branco, aí semana que vem Copel, Telefônica, Bradesco, Ipera e Camil. Quero fazer dois destaques aqui, o primeiro em relação à Ipera. A Ipera vai pagar R$0,29, ficando ex-proventos dia R$0,29, o pagamento dia 7 de janeiro do ano que vem. E além desse pagamento de R$0,29, quem já estava posicionado na Ipera e pegou os anúncios do dia 24 de março, 23 de junho e 30 de setembro, também vai receber os proventos aqui no dia 7 de janeiro. E no caso da M Dias Branco, que anunciou o pagamento de R$0,45 no próximo dia 3 de maio de 2021, eles anunciaram também a mudança na política de remuneração aos acionistas. Agora eles vão pagar 60% do lucro líquido ajustado e vão pagar cinco vezes por ano. São quatro pagamentos trimestrais de R$0,05 cada um e mais um pagamento anual. Bacana, pessoal, quando as empresas deixam bem definida a política de pagamento de dividendos. Vindo para mais de saques aqui, Eneva, Duratex e Tenda anunciaram recompra de ações. No caso da Eneva, recompra de até um milhão de ações. Além disso, eles devem fazer um desdobramento de um para quatro ações. Ainda não tem a data confirmada. Quando tiver, nós avisaremos. Tenda deve recomprar até 10 milhões de ações e Duratex até 5 milhões de ações, que representa quase 2% do total das ações em circulação. A segunda notícia aqui, como já era esperado, pessoal, o Team Telefônica e, claro, venceram o leilão para comprar as ações, as operações, desculpa, de redes móveis da Oi por R$16,5 bilhões. As três empresas que já tinham apresentado uma proposta em julho, planejam dividir os ativos assim que a Oi obtiver, assim que eles tiverem, a aprovação do Cade, que deve demorar um pouquinho. A Team é a empresa que vai fazer o maior desembolso, 44% dos valores, em torno de 7,3 bi. A Telefônica deve desembolsar em torno de 5,5 bi, ficando com 33% do negócio. E, claro, aproximadamente 22%, 23%, com 3,7 bilhões. É um negócio bastante positivo para todo mundo. Ajuda na Oi, que está em recuperação judicial, e coloca as três empresas, as demais, num domínio de mercado com 98%, 99% do mercado de ativos móveis. Lembrando que, apesar de serem empresas de capital intensivo, tanto o Team quanto a Telefônica, são boas pagadoras de dividendos. A gente já vinha comentando também, nas últimas semanas, a possibilidade do Pão de Açúcar fazer uma cisão, que seria segregar e colocar na Bolsa o Grupo Açaí, a controlada Açaí, que é o braço de atacarejo da empresa. Isso foi aprovado e vai ser submetido à Assembleia para ser aprovado em Assembleia no próximo dia 31 de dezembro. Nós gostamos bastante do Açaí, pessoal, apesar de não gostar muito desse segmento. Tem outras empresas, como o Carrefour e o próprio Pão de Açúcar. Então, a gente acha que é bastante... E o Grupo Mateus, que é mais novo em Bolsa, a gente acha interessante ficar de olho em Açaí. Já a PetroRio, pessoal, que a gente também vinha comentando essa possibilidade, acabou aprovando o início dos trabalhos para a realização de uma oferta pública de ações com esforços restritos, visando captar em torno de 250 milhões de dólares. Esses recursos aqui podem ser usados para financiar novos investimentos ou uma participação maior no campo de Wahoo, por exemplo, ou uma potencial aquisição de uma participação em Albacora, que é um dos campos que está no cronograma de desinvestimentos da Petrobras. A empresa vem num processo de desalavancagem. Então, a gente já vinha falando, inclusive o próprio CEO da companhia falou que tinha a possibilidade para financiar esses projetos, fazer essa emissão de ações. Assim que a gente tiver a data certinha, a gente passa para vocês. Tivemos também a B3 divulgando a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vai ser de janeiro até abril do ano que vem. Copel, Eneva, JHSF e Unidas, que entraram na primeira prévia e continuam nessa prévia, lembrando que nenhuma empresa foi excluída. Dessa forma, o Ibovespa passaria a ter 81 ações. Nós tivemos a Sanepar anunciando a prorrogação da tarifa social por 90 dias, a partir do dia 20 de dezembro. já tinha sido prorrogado uma vez. Entendemos que os impactos são limitados e que com a volta das chuvas e da economia ao normal em 2021, a empresa deve, inclusive, compensar essas prorrogações. Pessoal, para o longo prazo é uma boa empresa. A gente só está de olho em função dessa questão do marco de saneamento. A gente quer entender um pouquinho mais da dinâmica do setor, mas é uma boa empresa para quem gosta de dividendos. E, para médio prazo, nós estamos posicionados na Sanepar. Já a Qualicorp, pessoal, em Notre Dame, na verdade, a Qualicorp anunciou a expansão de uma parceria comercial com o grupo Intermédica, Notre Dame Intermédica, para a comercialização dos produtos da Intermédica em todos os canais de venda da Qualicorp. O que tem de interessante aqui, pessoal? A Redditor, que é nova aí na Bolsa, já tem uma participação relevante na Qualicorp. E, quem sabe, a gente pode ver, e eles estão com o caixa bem forrado agora e com apetite, quem sabe a gente pode ver a Redditor aumentando a participação dela na Qualicorp, ou, quem sabe, fazendo uma oferta para comprar a Qualicorp, ou mais, o que seria bastante interessante, a Intermédica. Então, a gente vai ficar de olho nessa possibilidade, ver se pode sair algum bem bolado aí nos próximos meses, o que não é de se descartar. Nós tivemos a Uzi Minas anunciando a retomada do Alto Forno 2 da usina de Patinga, lembrando que esse Alto Forno foi paralisado em abril em função dos impactos da pandemia. A retomada está prevista para começar em julho, junho do ano que vem, e vai ter um investimento aí de R$ 67 milhões, apesar da gente preferir a Gerdau, a notícia é positiva, e mostra a recuperação do setor aí como um todo, inclusive, quando a gente pega a parte operacional da Uzi Minas, as vendas, por exemplo, já estão superiores ao pré-pandemia. Falando um pouco de ações no exterior, lembrando que nós também temos as recomendações de ações internacionais, tanto no longo prazo quanto para o médio prazo, essa semana a Tesla vai ser adicionada ao S&P 500, eles já têm um valor de mercado aí de mais de US$ 620 bilhões, de dólares, as ações subiram mais de 600% esse ano, e vai ser a sexta maior empresa do índice, apenas atrás do Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Nós tivemos também as empresas elétricas participando aí do leilão de 11 lotes, correspondentes a quase 2 mil quilômetros de linha de transmissão, o total aqui movimentou quase 18 bilhões de reais, que são os investimentos esperados pelo regulador, 18 bilhões de reais, e das empresas da Bolsa, que é apenas a CETEP, Transmissão Paulista, o Energia e a Energiza, obtiveram lotes. A END, a Energiza do Brasil, a Luparta, a ESA, a Equatorial, entre outras empresas da Bolsa, também participaram do leilão, mas não conseguiram comprar nenhum lote, e apesar de alguns blocos terem benefícios fiscais, especialmente os que foram levados por NeoEnergia e Energiza, as taxas de retorno ficaram um pouco baixas, em torno de 7%, quando a gente olha em termos de TIR, que é o que a gente já vinha comentando. As empresas têm que cuidar bem quando vão participar desses leilões para conseguir taxas de retorno atrativas. Nós tivemos também a informação de que a Ultrapar pode vender, além da Oxiteno, a Extra Farma. Inclusive, a gente já tinha comentado pela possibilidade de venda da Extra Farma, principalmente porque é um negócio secundário e deficitário, ainda mais que está competindo com gigantes de mercado, como a Raia Drogazil, por exemplo. Não é fácil, pessoal. É um segmento que cada vez vai ter mais competição. E agora vem a informação também que eles teriam a possibilidade de vender a Oxiteno, que é a indústria química. É uma empresa gigante, pessoal, avaliada em torno de 7,5 bilhões de reais. E com isso, eles devem focar na parte de óleo e gás, incluindo aqui os poços Ipiranga, a Ultragaz e Ultracargo. Esse dinheiro levantado pode ser usado para continuar no processo de desalavancagem da Ultrapar, que é uma empresa que vem passando por uma excelente reestruturação nos últimos anos, apesar ainda da gente preferir COSAN e BR Distribuidor, é louvável o trabalho que vem sendo feito na Ultrapar, e também no processo de compra de alguma refinaria da Petrobras. Tanto a COSAN quanto a Ultrapar esperam ficar com pelo menos um desses ativos que a Petrobras está vendendo. E para finalizar aqui, pessoal, infelizmente nós tivemos mais uma morte envolvendo a Vale. Dessa vez, após um deslizamento de terra em uma mina aqui no Córrego Feijão, em Brumadinho, já foi confirmada a morte de uma pessoa, que era de uma empresa terceirizada. Lembrando que essa mina estava desativada desde a tragédia de 2019, a Prefeitura de Brumadinho já suspendeu o alvará de funcionamento da Vale após essa morte, até que o caso seja esclarecido. Em relação às ações da Vale, pessoal, isso aí pode trazer pressão nas ações, ainda mais em função do período de alta que a Vale está vivendo. Em relação à Vale, pessoal, não tem muito o que falar até que o caso seja esclarecido, mas é sempre um risco numa empresa que é reincidente. Já aconteceu dois acidentes terríveis, com centenas de mortes, inclusive para o longo prazo, esse é um dos motivos que a gente não recomenda a Vale, porque sempre tem esse risco de acontecer isso, ainda mais que a Vale ainda trabalha em lugares que têm riscos de deslizamentos. Inclusive, qualquer chuva ali, a gente que acompanha de perto, aqui eles colocam algumas minas em alerta. E até que todo o processo da Vale seja feito para evitar esse tipo de acidente, isso deve demorar um pouquinho. Então, nesse momento, pensando no longo prazo, a gente não acha interessante ficar posicionado na Vale, apesar do inegável bom momento da empresa, principalmente puxado pela alta do minério de ferro. Mas, como a gente já falou outras vezes, tem ativos que a gente pode surfar uma alta do minério, como é o caso da SSN, das estrangeiras também, que a gente não corre esse risco aí da Vale. Infelizmente, acabou acontecendo isso mais uma vez. A gente envia condolências aí para a família e espero que tudo isso seja esclarecido. Está certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Como eu comentei, pessoal, para quem quiser usar o nosso cupom MARATONA2020, nós temos os nossos produtos, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para o longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a parte de renda fixa, o Top Fundos, mais o Invista em Ações, que é para quem quer montar a carteira diversificada de investimento. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de média e de curto prazo. Tem Day Trade, Swing Trade, tem as recomendações do Invista em Ações. E o Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar para vocês aqui a parte dos relatórios grátis, blog, Telegram, e-books, os relatórios grátis, vídeos e o podcast. E todos os nossos contatos, né, pessoal? Querem entender como a Capitalismo pode ajudar vocês nos seus investimentos? Mandem um e-mail para a gente, nos chamem no WhatsApp, já agora mesmo, na segunda-feira, a gente já responde todo mundo. Mandem um áudio, mandem uma mensagem. E quem preferir ligar para a gente aí para bater um papo, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!